Boa noite, para os assembleanos, a paz do Senhor, para os recebistas, Pai de Deus, ó, Jesus rasgou o véu irmão. Queridos, para mim sempre é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu fico honrado de você ter deixado o seu lar, seus afazeres, para vir aqui, é para mim uma honra muito grande. No fundo eu sei que um dia eu vou abrir uma igreja aqui em São Paulo, amém? Agora eu quero saber se o pessoal de Franca da minha igreja que está ouvindo isso, gostou, se você gostou, não, responde aqui no meu celular, irmãos da minha querida e amada igreja, dá um toque aqui para mim no WhatsApp. Queridos, sem demora, abre no Salmo 130, Salmo 130. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor, é um Salmo de Romagem, é um Cântico de Romagem. Salmo 130, verso 1, diz assim, Das profundezas clamo a Ti, escuta Senhor a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas, se observares Senhor a iniquidade, quem Senhor subsistirá? Contigo porém está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Tua Palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades. Amém. Feche os seus olhos, deixa aberto aí, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa noite, côncius da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, côncius da nossa urgente necessidade de graça, de visitação. Senhor, que não seja só mais uma palestra, mais um culto, um ativismo cristão, mas que haja o senso da Sua transcendência, que a graça do Senhor se espalhe por todo esse salão, trazendo temor e tremor, porque estamos diante daquele que é três vezes santo. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu costumo fazer em nossa igreja, quando estou fazendo séries bíblicas, estou fazendo a exposição de Apocalipse, e às vezes eu interrompo a série, para fazer uma mensagem que eu chamo mensagens pitstop, pitstop é um termo tirado do automobilismo, quem é da época do Ayrton Senna vai se lembrar, quando a corrida tem ali 70, 80 voltas, o carro não consegue fazer isso, durante um período da corrida, os pneus se desgastam, o combustível baixa, e ele tem que entrar no box, para fazer o pitstop, para ele ser, os pneus trocados, abastecer, para o carro se recuperar, para prosseguir a corrida. Nós também, Paulo diz que nós estamos em uma corrida, é uma grande corrida, não é 100 metros, aquele que o Eisenbolt ganhava, nem é 200, nem o revezamento, é 4 por 400, é uma maratona gigantesca, e nessa caminhada, durante essa caminhada escaldante, muitas vezes íngreme, pesada, nós também precisamos fazer um pitstop, recobrar nossas forças, nossa energia, nossa fé, nossa fé, então retornar, para nossa caminhada, e eu quero fazer isso essa noite, à luz do Salmo 130, você que gosta de ver o pastor Paulo, urrando, esbravejando, hoje você não vai ver não, para a sua alegria, não é? Tinha aquela canção, para a nossa alegria… Eu sei que nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito difíceis, você aí bem vestido, com sorriso no rosto, pode estar escondendo provações, aflições, dilemas que só você e sua alma sabem, mas não são dias fáceis, dias tão difíceis, que até o mais forte dos homens, tem sentido, então diante disso, faz-se necessárias, palavras de encorajamento, de ânimo, de conforto, e essa mensagem, é para aqueles que estão sofrendo alguma angústia, alguma aflição, e não encontram respostas, esse Salmo aqui, Salmo 130, faz parte dos Cânticos de Romagem, ou dos Salmos de Romagem, onde os judeus peregrinos, iam até Jerusalém, Romaria, e cantavam alguns Salmos, esse era um dos Salmos, o autor é desconhecido, não se sabe quem foi, o conteúdo do Salmo, ele revela a angústia de alma, que o autor está enfrentando, a angústia de alma, vamos começar então, no verso primeiro, ele começa com uma oração, ele diz, das profundezas clama-te, o Salmo inicia-se com uma oração, agora veja só, o que levou ele a orar? Sua condição, ou melhor, sua péssima condição, esse termo que ele usa, das profundezas clamo, das profundezas oro, é um termo para se referir ao estado de angústia dele, ele estava em um estado de extremo desespero, de extrema angústia, alguma coisa ocorreu com ele, que não é revelado, que o abateu fortemente, que o angustiou fortemente, esse talvez possa ser o seu retrato, Deus trouxe você aqui, ou enviou essa transmissão, para você ouvir isso, porque pode ser, algo ocorreu com você, que está para além das suas forças, algo ocorreu com você, que abateu você ao extremo, que exigiu de você, até o limite das suas forças, das profundezas, clamo a ti, quantos não podem estar assim? Talvez não é físico, é moral, talvez não é moral, é espiritual, talvez é emocional, é íntimo, mas é um estado de extrema angústia, o que aprendemos aqui? Aprendemos o primeiro princípio, mesmo estando nesse estado, devemos buscar a Deus, é muito comum que pessoas que se encontram assim, fogem de Deus, não querem frequentar cultos, não querem ler as Escrituras, perdem o ânimo para a oração, mas o salmista fez exatamente o contrário, irmãos que estão assim, marquem uma audiência com Deus, entrem na sala do seu trono, marquem uma audiência, e diferente dos juízes, reis, estadistas dessa terra, Ele te receberá, e Ele te ouvirá, Ele foi, e foi como? Foi em oração, está ruim, está difícil, ore, invoque a Deus, sempre que oramos, algo acontece, grave isso, sempre que oramos, algo acontece, nossas orações, jamais ficam sem resposta, irmãos, o grande fracasso da igreja moderna, é que ela ficou sofisticada, ela ficou, ela ficou, ela está cheia de tecnologia, e ela esqueceu os aposentos de oração, me lembro de Paul Osher, quando veio a primeira vez no Brasil, e ele contactou um discípulo dele no Brasil, e disse, eu quero encontrar com alguns pastores, e fazer algumas alianças com eles no Brasil, ok, tudo bem, e o discípulo dele me contando, quando eu encontrá-los, a primeira coisa que eu quero fazer, é levantar as calças deles, e olhar os seus joelhos, para ver se tem marcas, se não for homens de oração, eu não quero nem conversar, será que se levantarmos as nossas calças, vamos ver nos nossos joelhos, creme monange ou da vene? É claro que não estou dizendo da posição, você pode orar em pé, sentado, deitado, não é isso, é que isso é para, é um símbolo para ser usado, que a igreja moderna tenha orado pouco, e que tipo de oração ele fez? Existem muitos tipos de oração, nem todas as orações são iguais, a oração que ele fez é que é súplica, está lá no verso 2, escuta Senhor, a minha voz esteja alerta, seus ouvidos, as minhas súplicas, ok, então ele estava em angústia, a primeira coisa, orou, que tipo de oração? súplica, o que é isso? É suplicar a alguém, é um pedido de compaixão, é pedir para poupar do sofrimento, é pedir para ter misericórdia, é agonizar diante de Deus, irmãos, irmãos, a situação é semelhante a do salmista, se você está enfrentando um drama, não é qualquer tipo de oração, vá diante de Deus e suplique, vá diante de Deus como Bartimeu, quando Cristo passava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, mande que esse cego, cale-se, diziam os discípulos, e ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, me poupa do sofrimento, súplica, é agonizar diante de Deus, irmãos, ou melhor, vou te dizer, para você entender melhor, o que é súplica, é exprimir, o que a alma está sentindo em palavras, é aquela dor no peito, é aquele sangue no coração, sendo exprimido por palavras, faça isso, seja ousado na sua oração, se derrame, se debruce diante do trono da graça, eu falo muito com a minha esposa sobre isso, pego sempre no pé dela para a vida devocional, oração, leitura e tal, aí vai orar, aí às vezes é um tic, 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 amém, o que é isso minha irmã? regue, regue o piso com lágrimas, vá diante de Deus, se é um filho que está em fase terminal, se é alguém que está drogado, se a causa, ela chegou no ápice, a oração tem que ser a altura, suplique, veja Jonas no ventre do peixe, como ele orou, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste minha voz, há uma oração de súplica, Jonas estava dentro de uma baleia, como é que ele orou, qual que é a oração? Jesus no Getsemane, Mateus 26, 38, a minha alma, está profundamente triste, até a morte, Deus, se for possível, passa de mim, esse cálice, você acha que ele suplicou? a Bíblia diz que ele suou, gotas de sangue, assim deve ser a nossa oração, diante de Deus, agora vamos para o conteúdo da oração, verso 2, que ele orou, escuta Senhor a minha voz, Senhor João, alertas os teus ouvidos, a minha súplica, agora ele faz um pedido, qual é o pedido? o que ele pede na oração? bom, escute, todo mundo que ora, espera ser ouvido, não espera, espera ser respondido, então ele ora, escuta, estejam alertos, o que quer dizer esse escuta? será que Deus estava meio surdo? ou será que era muito distante, ia dar terra para o céu? às vezes não escutava, escuta Deus, Deus, não é esse o sentido, o escuta, ou esteja alerta, é assim ó, Deus, considera a minha oração, olha a estratégia do salmista irmão, ele está convencendo Deus, de respondê-lo, orar, nós oramos, orar, todos oram, não há diferença, crentes do mundo inteiro oram, mas quais orações são respondidas? veja a ousadia, ele está orando, e está dizendo depois, considera o meu pedido, considera a minha oração Senhor, dá importância a ela, atende ela, atenta para ela, responde ela, ele não só orou, ele orou pela oração, depois de ter orado, ele ora, agora que eu orei, eu oro para o Senhor, responda a ela, atente para ela, vou te dar um exemplo, você vai entender, e nunca mais vai esquecer, vamos supor que você chega, com um acidente doméstico, com o seu filho, e o seu filho tem um sangramento, hemorragia, você chega no pronto-socorro, quando você chega, tem 60 pessoas na sua frente, e lá está o guichê, aí você vai estar lá, e quer que o seu filho seja atendido, você vai ficar esperando os 60, você vai lá no guichê, e vai dizer, moça, moça, atende o meu filho, que ele está morrendo, dá preferência para ele, dá prioridade moça, ela vai e passa ele, exatamente o que o salmista está fazendo, considera, vê a minha aflição, escuta, não deixe essas palavras, ser lançadas ao vento Senhor, considera meu pedido Senhor, Ele é grave, Ele é urgente, é assim que você tem que orar, terceiro, agora Ele vai convencer a Deus, do verso 3 ao 4, se observar de Senhor a iniquidade, quem Senhor subsistirá? Contigo porém está o perdão, para que te temam? aguarda o Senhor, a minha alma ou a guarda? Eu espero na Tua Palavra, a minha alma ser pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, agora, sabe o que o salmista vai fazer? Isso aqui é um dos melhores exemplos, de como orar corretamente, como convencer a Deus, o salmista está em angústia, faz o pedido, agora ele vai convencer a Deus, do porquê Deus tem que responder, é como se fosse, o salmista fizesse um pedido, e Deus respondesse, tá, mas porquê que você acha que eu tenho que te responder? Então o salmista vai, ele vai, dar três argumentos, três motivos, porquê Deus tem que respondê-lo, o primeiro, o salmista deduz, que a causa do seu sofrimento, pode ser algum pecado, aqui nós temos um princípio, não podemos avançar, irmãos, nem sempre somos as vítimas, muito do nosso sofrimento, é consequência dos nossos pecados, nem sempre somos as vítimas, as vítimas, talvez você está plantando hoje, essa dor, o sofrimento, colhendo hoje, pecados que plantou no passado, então talvez fosse pecado, ok? Ele não sabe, veja só, mas caso fosse pecados, a causa do sofrimento, sabe o que ele diz? Se observar e ser iniquidade, quem subsistirá? O que é dizer isso? A ideia é assim ó, Senhor, se o Senhor for aplicar a sua justiça, em quem pecou, então o Senhor tem que destruir todo mundo, se o Senhor atentar por iniquidade de alguém, quem subsistirá? se o Senhor for aplicar a justiça nos pecadores, não vai sobrar ninguém, e nós sabemos que o Senhor não aplica, em todo mundo, alguns o Senhor, o Senhor não considera o pecado, então a ideia é aqui ó, se considerares a iniquidade, o salmista dizem, caso o meu caso seja pecado, Senhor, não considera meus pecados, sei que sou pecador, sei que mereço castigo, sei que falhei, mas eu peço, não considere esses pecados, porque se o Senhor considerar de quem peca, ninguém sobreviverá, e eu sei que alguns casos o Senhor não considera, não considera os meus, às vezes você tem que ir diante de Deus, Senhor, como ladrão da cruz, eu sei que o meu castigo é justo, eu sei que eu sou um infame, um pecador inveterado, mas me poupa, não leve em conta esses pecados, Ele ora sim, primeiro argumento, segundo argumento, a misericórdia, e Ele vai dizer, eu sei que há a opção do perdão, há a opção de não considerar o pecado, porque está escrito no verso 4, contigo porém está o perdão, Ele está querendo dizer, tu és misericordioso, Ele apela para a misericórdia divina, Senhor, não considera o meu pecado, porque eu sei que está essa opção, contigo está o perdão, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus misericordioso, sabe o que é misericórdia? Você nunca mais vai esquecer, misericórdia é, não dar o que eu mereço, graça é dar o que não merecemos, não merecemos o céu, Ele nos dá, não merecemos a vida eterna, Ele nos dá, misericórdia, é não dar o que merecemos, merecemos a ira, Ele não dá, merecemos o inferno, Ele não dá, merecemos ser punido, Ele não pune, misericórdia, então a ideia é que Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, aprenda a orar irmão, ore assim, convença a Deus, porque Deus tem que te ouvir, terceiro motivo, a glória de Deus, olha só, Senhor, terceiro argumento para Deus, responde a Ele, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me livrar desse mal, o Senhor será temido, olha o verso 4, contigo porém está o perdão, para que te temam, como que é isso? Através das tuas obras, em mim, muitos virão a ti, e te temerão, a ideia é assim, olha a situação que eu estou passando, olha a crise, se o Senhor me livrar, me perdoar, se o Senhor operar um milagre, aqueles que estão me redor, acompanhando a minha crise, temerão o Seu nome, porque verão o Seu agir na minha vida, a ideia do salmista é assim, olha o negoção que eu estou te propondo Deus, o Senhor me livra, o Senhor me perdoa, o Senhor opera um milagre em mim, e muitos glorificarão o Teu nome, você não poderia orar assim? Você não poderia dizer Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha situação, que oportunidade do Senhor manifestar a Sua glória, que oportunidade das pessoas verem, o Seu poder na minha vida, ver a Sua fidelidade em minha vida, e te temerem, através de Suas obras em mim, muitos virão a Ti, e muitos até se converterão, você crê? Você vai orar sim, a partir de agora? Agora, indo para o final, a atitude do salmista após orar, depois que ele ora, qual é a atitude dele? Versos 5 e 6, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Tua Palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, o que o salmista faz após orar? Ele espera, Ele espera a resposta, quantos de nós fazemos assim? Muitos de nós, ora, por orar? Não, após orarmos, após usarmos estes argumentos, mostre que você crê, esperando, Ele esperava, Ele aguardava, você orou, você entregou o caso, nas mãos do Senhor, você confiou na Sua misericórdia, no Seu poder, agora espere, agora confie, agora aguarde, o Senhor é fiel, e como Ele espera? O texto ainda mostra como Ele espera, de três formas, primeiro Ele espera de todo o coração, Ele espera com fé, e Ele espera com ansiedade, uma expectativa, primeiro de todo o coração, quando Ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, meu irmão, espere de todo o seu coração, aplique seu coração nisso, espere com sua alma, com seu ser interior, segundo, Ele esperava com fé, o texto diz, minha alma, aguardo o Senhor, a minha alma, eu espero, verso 5, eu espero na Sua Palavra, o que é isso? Ele conhece a aliança, Ele conhece as promessas, Ele conhece o pacto, Ele espera com fé, nas promessas irmãos, você não está esperando, por esperar em uma parede, no vento, no ar, no acaso, há promessas para a igreja, há promessas para nós, espere nessas promessas, o apóstolo Paulo diz, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, vocês se portam como, um polvinho, de quinta categoria, um polvinho, que fala, meu filho, tu és os olhos, a menina dos olhos do Senhor, tu és o povo da aliança, Deus fez um pacto, e eu velo por minha palavra, para cumpri-la, ele é fiel, esse homem esperava com toda a alma, esperava com fé, e esperava com ansiedade, com expectativa, o verso 6 ainda, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, imagina, aqui, agora está, com a morte da rainha, nós podemos ter em mente, os castelos, de Banking, de Windsor, e é comum que, nos castelos medievais, ficarem escoltas de guardas, que faziam turnos e retornos, obviamente, aqueles sentinelas, que iam, no turno da noite, trocavam de turno, só no amanhecer, frio, escuridão, solidão, então, aquele guarda, ele, anseiava, pelo romper da manhã, como nunca, para trocar o turno, voltar para o seu lar, ver sua mulher e filhos, é assim, que ele esperava, vou dar um exemplo, assim ó, o sol nasce, às cinco, cinco e meia, seis da manhã, não é? Alguém aqui, levanta a mão, quem já acordou, e o sol não nasceu? Levanta aí, pastor, não, o sol não nasceu, eu não sabia, que você tinha visto, não, santo, você é do outro mundo, camarada, já teve algum dia, que você olhou no relógio, sete da manhã, estava escuro, cadê o sol? Melhor, eu formulei a pergunta mal, alguém aqui, tem dúvida, que amanhã, seis, seis e meia, o sol vai nascer? Alguém tem dúvida? Você tem certeza, que amanhã, seis, sete, o sol, vai nascer? É a mesma certeza, que o salmista, tinha que Deus, iria, ouvi-lo? assim como o sol, jamais, deixou de nascer, assim como esses guardas, esperam, pelo romper da manhã, a minha alma, espera no Senhor, esperança, expectativa, está lá, cinco e quinze, vai nascer, olha os primeiros flashes, cinco e quarenta, nasceu, é assim irmãos, espera no Senhor, assim, agora encerrando, no fim, ele usa o seu exemplo, para ensinar outros, verso sete e oito, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção, é ele quem redima Israel, de todas as suas iniquidades, aqui aprendemos, três coisas, primeiro, espera em Deus, irmãos, não há outra saída, não há outra solução, pode trocar o partido, o presidente, as reformas, a esperança, sempre estará no Senhor, a solução, não espere na política, ciência, dinheiro, espere no Senhor, eleva os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, do Senhor, do nosso poderoso Deus, do poderoso de Jacó, do Senhor, segundo, porque nele há misericórdia e redenção, são palavras aqui, não para falar, não são palavras salvíficas, mas são palavras que ilustram, livramento, porquê que eu tenho que esperar no Senhor? Porque nele há solução, nele há saída, as orações são respondidas, os milagres são feitos, as lágrimas são enxugadas, me mostra alguém, que já foi a Deus, com o coração sincero, e voltou frustrado, apresente alguém, que foi diante de Deus, e Deus o desamparou, Deus não falha, nós falhamos, nosso Deus não falha, e verso 8, terminando, diz, é Ele que redime Israel, de todas as suas iniquidades, aí, Ele vai no grau mais baixo, é, mas a palavra não falou comigo até agora, porque eu, eu sou um, eu sou, desculpa a palavra, eu sou um desgraçado, eu entrei aqui, o Senhor não sabe, o que está acontecendo, eu vim aqui essa noite, para matar o Senhor, pastor Paulo, aí o verso 8, resolve a parada também, olha lá, caso a sua situação, envolva pecados, o salmista está dizendo, assim como Ele me perdoou, Ele perdoará você também, glória a Deus, assim como Ele me tirou do buraco, do lamaçal, do tremendal, Ele tirará você, Ele perdoará você, sou eu mesmo, que por amor do meu nome, dos seus pecados, não me lembrarei mais, eu os lançarei, no mais profundo mar, e com os versos 7 e 8, Ele mostra que foi atendido por Deus, Deus o perdoou, Deus o livrou, e Deus fará o mesmo, com você aqui, essa noite, você crê? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se você já quiser começar a orar, igual o salmista agora, meu filho, se ajoelha, sentado, de pé, fala, não vou esperar mais 10 minutos, diz, é hoje que eu resolvo essa parada, é hoje, então resolve, vamos falar com Deus, enquanto os instrumentos tocam, fale com Deus, apresenta a sua causa diante dEle, qual é, é teu filho, é teu casamento, o que está te levando a orar hoje? O salmista expressa aqui, meu irmão, das profundezas, clama a Ti, quais são suas profundezas? Clame o Senhor, fale Senhor, da profundeza dessa crise matrimonial, eu clamo a Ti, das profundezas dessa enfermidade, eu clamo a Ti, das profundezas desse pecado, eu clamo a Ti, diga para o Senhor, oh Deus, eu invoco, suplica meu irmão, é uma oração de súplica, Senhor, reverte esse quadro, Senhor, escuta a minha oração, Senhor, diga, considera o meu pedido, não me deixa sair daqui, desse culto, sem resposta, se for pecados, perdoa-me, porque se o Senhor considerar o pecado de todo mundo, ninguém vai sobreviver, vai meu irmão, seja ousado, seja atrevido, chegai com ousadia, ante o trono da graça, Fale com Deus, Oh Senhor Jesus, tem um momento forte de oração, meu irmão nossos olhos estão muito secos será que aquele filho não merece algo melhor, aquele pai ou será que aquele marido, será que a nação brasileira que está nesse caos não merece nossas lágrimas São Paulo, quanta gente perdida, pecadores as missões, os países não alcançados nosso estado espiritual caótico, frígido chama diante de Deus, suplique porque o Senhor está pronto a responder, a estender a sua mão porque ela não está encolhida quem sabe o milagre pode acontecer hoje pode acontecer agora, aí na sua casa você que me ouve é só você suplicar use os mesmos argumentos do salmista fala Senhor, o Senhor não me trouxe aqui a toa o Senhor não trouxe eu aqui a toa vamos ter o louvor por agora por agora o Senhor não me trouxe 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 E aí